Asas, meu Deus, pra voar, mergulhar neste mar de ilusão Quero amor, muito amor pra amar, que me faça vibrar de emoção Emoção da vida, vida dividida Que acima de tudo, me trouxe você Pra viver a vida, vida dividida E acima de tudo, eu vida você Essa é a mão!